É isso aí, galerinha! Bom, bora resolver uma questão que usa essa equaçãozinha aqui, tá? Uma questão de seletiva, então é uma questão difícil. Essa equação, eu já te disse, ela aparece em vestibulares, ela pode aparecer até em provas mais simples de astronomia, tá? Então, aí, o exercício geralmente dá equação, é uma coisa bem direta, é só uma questão de interpretação. Bom, aqui, hoje, nesse vídeo, nós vamos resolver uma questão da seletiva, prova P2, então, seletiva online, prova P2, uma questão que apareceu em 2021. Essa questão, ela é interessante porque ela vai dar pra gente alguns argumentos bacanas pra voltar a entender o que é para lá, que se tal. Bom, vamos lá, vai! Vinhetinha pra você não esquecer que tem que seguir, blá, blá, blá. Show de bola e vamos direto lá pra nossa lousa. Olha só, uma determinada estrela possui um planeta orbitando ao seu redor. Esse sistema estelar tem as seguintes características do ponto de vista de um observador na Terra. Então, já imagina o seguinte, nós temos aqui um observador na Terra. Olha só, tudo bem? Período orbital do exoplaneta, 10 anos, tá bom? Separação angular máxima e separação angular mínima. Virgílio, o que significa isso? Ó, significa que se a gente está vendo a estrela aqui... Professor, coloca uma estrela amarelinha aí, tá? Ó, se a gente está vendo uma estrela aqui, a gente tem uma separação angular máxima, tá vendo? E uma separação angular mínima. Beleza, é isso que a gente está vendo quando a gente olha pra estrela. Então, você está vendo um ponto de máximo e um ponto de mínimo, tá? Esse ponto de máximo tem 5 milissegundos de arco. E o ponto de mínimo, 3 milissegundos de arco. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se a gente pega esse ponto aqui, olha só, esse cara vale θ máximo. E esse θ máximo vale 5, 10⁻³ segundos de arco, tá bom? E o θ mínimo, olha só, esse θ mínimo aqui, o θ mínimo vale 3 vezes 10⁻³ segundos de arco, é isso, tá? Ou seja, aqui, o que a gente tem? Pô, o ponto mínimo vai me dar o periastro. E o ponto máximo vai me dar o apoastro. Quer dizer, o ponto mais distante, porque o planeta está girando aqui, ó. Percebeu? Ó, vamos colocar aqui, ó. O planetinha está girando assim, tá? Olha, ó, ele está girando aqui. Olha que bonitinho! Bom, magnitude aparente e magnitude absoluta. Então, 13,1 e 1,5. Calcule a massa dessa estrela. Então, aqui, o ponto interessante é o seguinte, dá para a gente achar a distância. Então, dá para a gente achar a distância aqui, esse RA e esse RP. Já que a gente consegue calcular a distância, esse D, ó. Vamos lá, ó. Então, Virgílio, coloca a distância aí. Tá, vou colocar esse D aqui. Como é que a gente descobre esse D? Então, módulo de distância. Eminho menos emão é igual a 5 log de D menos 5. Eminho vale 13,1. Emão vale 1,5. Isso aqui é igual a 5 log de D menos 5. Ou seja, a gente vai ter 5 log de D igual a... Ah, vai pegar a sua calculadora e vai fazer 13,1 menos 1,5 mais 5. Então, a gente vai ter 16,6. Tá? 16,6, vou passar dividindo por 5, vai dar 3,32. Então, olha só. Log de D igual a 3,32. Quer dizer que D é 10 elevado a 3,32. Você vai pegar e vai fazer isso na calculadora, ó. Então, tá aqui, ó. 10 elevado a 3,32. Isso dá 2,892. Então, tá aqui, ó. Não. Perdão. 2.089,3. Então, esse D aqui é 2,089 parsec. Ou, aí eu vou te dizer porque isso é melhor, mas depois, tá? Ou eu posso colocar D aproximadamente 2,1 quilo parsec. Porque o quilo é 10 ao cubo. Beleza, hein? Show de bola, certo? Então, a gente já tem esse D. A gente já tem esse cara aqui, ó. Se a gente já tem esse cara aqui, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar... Por favor, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou lembrar aqui, tangente de θ para θ muito pequeno é igual a seno de θ para θ muito pequeno, que é igual a θ, tá bom? Que vai dar R sobre D. Ou seja, se eu quiser o R, basta eu pegar o D e multiplicar. Se eu pegar o D em parsec e multiplicar pelo θ em segundos de arco, isso vai dar o R para mim em unidade astronômica. Olha que bonitinho. Lembra lá que a gente coloca esses valores aqui por conta da paralaxe. Dá uma olhada na aula sobre paralaxe trigonométrica que eu faço essa dedução. Então, aqui daria para a gente brincar bonitinho. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, ó. O R, A... Que eu falei que era rosa, então vamos fazer aqui, ó. Ó, fazer de rosa. O R, A vai ser, que é o R do apoastro, vai ser a distância em parsec multiplicado pelo θ máximo em segundos de arco. Ou seja, o R, A vai ser 2,1 vezes 10³, que multiplica o θ máximo, que é 5 vezes 10⁻³. Ou seja, a gente tem um R do apoastro igual a 10,5 unidades astronômicas. Beleza, hein, senhor? Né? Aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer o R do periastro. R do periastro é igual à distância em parsec multiplicado pelo θ, agora mínimo, em segundos de arco. Ou seja, o R do periastro vai ser 2,1 kg, 10³, que multiplica 3, 10⁻³, porque é 3 milissegundos de arco. Então, o R do periélio, do periastro, vai dar 6,3 unidades astronômicas. Pô, Virgílio, aí dá para fazer, né? Uai, aí dá. Se eu pegar esses dois valores aqui, eu vou pegar esses dois valores e vou descobrir o A. porque o A é o R do afélio mais o R do periélio, dividido por 2. O R do apoastro mais o R do periastro, dividido por 2. Ou seja, aqui é uma conta muito simples, né? Você vai pegar 10,5 mais 6,3 igual, divide isso por 2, dá 8,4. Unidades astronômicas. Legal, né? Então, a gente já descobriu aqui o semieixo maior. Agora, você consegue descobrir a massa da estrela em massa solar. Então, vai lá. Se você quiser saber essa fórmula, por favor, vá no ABFD2. Tem uma fórmula lá, tá? Mas, para descobrir a massa da estrela, quer dizer, para a gente chegar na resposta, no caso de vestibulares, ele te fornece a expressão. Na seletiva, não. Tem que lembrar que, se você pegar o A³ em unidade astronômica e dividir pelo período ao quadrado, desde que ele esteja em ano, você vai ter a massa da estrela em massa solar. Tá bom? Ou seja, qual é o semieixo maior? 8,4. Então, a massa vai ser 8,4 ao cubo dividido por... Aí, o período, ele deu lá em cima, 10 anos. 10 ao quadrado. A gente vai chegar, então, em um valor de massa da estrela igual... Vamos pegar a calculadora. Cadê? Achei. 8,4 vezes 8,4 vezes 8,4 vezes 8,4 igual dividido por 100 vai dar, segundo os meus cálculos aqui, 5,92. Então, aproximadamente, 5,92 massa solar. Fechou? Bacana, hein? Então, você vê que aqui foi um exercício para resolver com a expressão da terceira lei de Kepler, mas que aqui era só uma aplicação direta. O problema maior era para achar. Então, a distância... Está aqui, 5,9. Então, a gente tinha que achar a distância pelo módulo de distância. Tivemos que achar o R do afélio, do apoastro, o R do periastro, a partir daquela equação que a gente reduziu lá atrás para paralaxe. Está bom? Mas é só você lembrar aqui, cateto oposto sobre adjacente, que é a tangente. Está bom? Para ângulos muito pequenos, isso vale. Descobri o semeixo maior, joguei aqui. E aí, bacana, não é? Bom, eu acho bem bacaninha essa questão. Questão de seletiva, P2. Então, uma prova já mais bem elaborada. Enfim, é uma questão que eu considero bacana. Está bom? Bom, vai lá, tenta resolver sozinha, tenta resolver sozinho. E depois me conta aí. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Aquela coisa toda para dar uma força aí para a gente. Está bom? Um beijo. Até uma próxima. Tchau, tchau.